Você é à sua tuta, querida! Muita felicidade, sanado legal dela! Para mim enquanto você é à sua tuta, muita felicidade, muitas delas legal dela 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 do dela 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 Juninho, ganha? Alegria BOMO!!! Como é que ia ganhar? Fica!! FIM comecei!!! É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. A, ti, bom, Júlio, Júlio, Júlio. Suave, né? Muito, né? Que que é isso que eu tô suave? Ah, ainda bem que eu tô com a boca. Já tô com o cara, ele vai achando. Não, eu quero saber. Um amigo, mano. É, eu quero saber.